Olá, olá, gente! Mais imagens aqui da cidade do Gelo. Cedo de manhã, a gente dá uma voltinha, levando vocês juntos e através dos nossos vídeos, vocês ficam conhecendo como está a nossa situação com a neve. E um ontem nos comentários escreveu, ah, caiu, agora vocês vão usar o gás, vocês vão ficar sem gás. Não, não, gente, não. Também não é assim, né, gente? Um pouco de neve e logo, logo a gente fica sem gás. Não é bem assim, tá, gente? Não esquece, outro me escreveu, mas, Caio, você avisou que vão ficar sem gás e agora? O que está acontecendo? Nada disso que você disse está acontecendo. Gente, gente, eu acredito que muitos não acompanham o canal constantemente. E de vez em quando olham, aí vejam um vídeo e já comentam. Para entender tudo aquilo, vocês têm que acompanhar mais vezes os nossos vídeos, né? Porque senão fica justamente um comentário como esse. Ah, mas você disse que vocês vão ficar sem gás, etc. Ninguém podia saber, nós estamos agora em final de janeiro, já indo para o final de janeiro, tá? E até agora nós tivemos temperaturas amenas. Realmente, tranquilo aqui. Temperaturas mais frias de 6, 7 graus negativos. Tinha também de 10, mas isso também eram poucos dias. Mas na maioria, a gente tinha sim temperaturas de 2, 4 positivos a 2, 4 negativos. Então, realmente, um inverno bastante ameno. E isso, logicamente, faz com que a gente não gaste tanto, tanta energia, né? E isso faz, logicamente, também que a gente, do armazenado, a gente ainda tem sobrando. E por isso, a gente não está nessa crise, né? Que, normalmente, os nossos invernos são um tanto mais graves, né? Mas, como eu sempre disse já no passado, os verdes têm muita sorte. Essa chamada mudança climática, que eles sempre dizem, né? Se realmente existe dessa forma, ajudou os verdes dessa vez, porque o nosso ministro da Economia é um dos verdes. e essa mudança climática ajudou a ele para dizer hoje que ele fez um trabalho muito bom, sabe? Porque nós não estamos com falta de energia. Mas isso, ele não tem culpa, e sim a temperatura do ambiente, certo? Olha lá, o trem. Quietinho, quietinho. Veja só. Que legal, né, gente? Opa! Olha lá! É, e aqui tem essa barreira, né? Ó. Muito importante. Pois bem, gente, vocês estão vendo bastante aqui comigo hoje. Nem comecei a falar, mas agora sim. Suécia, gente. Suécia, nova onda de violência, explosões e tiros em Stockholm. Capital da Suécia. É, gente. Nós, principalmente, a Alemanha, como também a Suécia, foram no passado bastante procurados pelos recém-chegados e de braços abertos, né? Aquela cultura de sejam bem-vindos, né? Vocês lembram ainda, talvez, aqui na Alemanha, a gente tinha pessoas nas estações ferroviárias segurando uma placa assim. Bem-vindos a todos aqui, de braços abertos, aplaudindo as pessoas e sem do governo exigir documentação, sem nada, né? Duzentos mil aqui na Alemanha desapareceram. Ninguém sabe onde ficaram. Duzentos mil pessoas. E agora, então, cada vez mais se mostra que tanto a Suécia como a Alemanha não dão mais conta, a Áustria também, né? Muitos problemas em Viena, muitos problemas em Viena. Todos os dias, praticamente, a gente escuta pessoas agredidas com objetos que cortam, né? Nem vou falar o nome aqui, né? E pessoas, principalmente mulheres, atacadas e sendo, você sabe, né? Muitos problemas. Nós tivemos os problemas na virada do Ano Novo. E claro, claro, sim, claro, também tem alemães no meio disso. Sim! Mas a grande maioria são pessoas que foram recebidas de braços abertos, né? E a mesma coisa acontece agora na Suécia. Infelizmente, a Suécia vem lutando há vários anos contra o crime de gangues desenfriados. Desde o Natal, houve um aumento notável de tiros e detonações em Estocolmo. Tiros e tudo... Nós estamos... Hã? A melhor Europa de todos os tempos? Nós falamos esses dias... De um assalto sob um carro de... De dinheiro, né? Falei esses dias pra vocês também. Brutal, né? Essa é a melhor Europa de todos os tempos. E cada vez mais nós somos confrontados e a polícia não sabe como reagir. A polícia suspeita de lutas pelo poder no meio da droga. Ah, que coisa boa, né? É chegando tudo aqui também, né? Porque a gente abre as fronteiras, deixa todo mundo entrar, né? Tiros noturnos e explosões. Em algumas partes de Estocolmo ocorreram repetidos atos de violência nos últimos dias. Isso continua um desenvolvimento que levou a um triste recorde no ano passado. Eu já falei de vocês, pra vocês, que nós estamos cada vez mais tendo novos recordes aqui, né? Sempre falo de recordes. É um recorde isso, recorde daquilo, etc, etc. É? E agora? Novo recorde no ano passado. Sempre novo, né? Mas infelizmente não são recordes ótimos, bons. Não, gente. São aqueles que levam a gente a pensar onde nós estamos vivendo. Há vários anos, a Suécia vem lutando contra o crime de quadrilha desenfriada que se manifesta repetidamente em tiroteios e explosões. Em 2022, houve 388 incidentes com tiros no país da União Europeia. De acordo com estatísticas policiais, 61 pessoas morreram, mais do que nunca, em um único ano. Agora vocês vão dizer, ah, Caio, mas isso não é nada. Nossa, que se você comparar com a gente, isso ali não é nadinha de nada, né? Eu sei, gente. Eu sei. Mas nós temos que ver como era o país há 20 anos atrás e como se mudou esse país na situação de hoje. Então, pra quem nunca nada tinha disso, é muita mudança, né? Certo? E por isso, pra nós, é um recorde. Em Estocolmo, os tiroteios e detonações aumentaram consideravelmente desde o Natal. No início da manhã de sexta-feira, semana passada, pela segunda noite consecutiva, um apartamento no distrito periférico de Fasta foi atingido sem que ninguém fosse ferido. Ainda bem, algumas horas antes, uma carga explosiva havia explodido em uma escadaria em Asta, também no sul de Estocolmo. De acordo com o jornal Aftonbladet, foram encontrados restos de uma granada de mão. Mais uma vez, ninguém foi ferido. E não foram feitos detenções. O pano de fundo desses atos é suspeito de ser, entre outras coisas, um conflito sobre o mercado de drogas na cidade de Sundsvalls, a cerca de 400 quilômetros ao norte. De acordo com a estação de rádio, SVT, e o jornal que eu citei antes, um jovem de 24 anos, com uma rede criminosa até no comando lá, mais um notório garoto de 36 anos, e sua comitiva quer desafiá-lo para essa posição. Um jovem de 24 anos que mantém o controle, está sendo afetado ou atingido por um jovem de 36 anos. Sejam bem-vindos aqui, né? Bom, né? Quando a gente abre as portas e deixa pessoas entrarem, assim, nessa idade de jovens e tal, e depois na idade de trabalhar. Mas eu trabalhar? Trabalhar? Não, não, não. Eu faço de outra coisa, né? É porque muitos desses que vêm de outros cantos do mundo têm um passado bem diferente do que daqui. O que para nós aqui são regras, para eles não é nada. Lá, eles têm o costume, se eles não aceitam as regras do seu país, eles realmente são perseguidos e vão ter realmente problemas fortes. aqui, presos, ainda ganhando comida boa, né? Tendo televisão, não precisando trabalhar, etc, etc. Para isso, para eles, não é nada, gente. Não é nada. Lembrando que é uma pequena parte dos recém-chegados. Sempre é assim. A grande parte é que nem nós, que nem você e eu. Eles querem trabalhar e querem ter a vida. Tranquilidade, eles procuram segurança. Segurança. Mas, no meio disso, tem uma... Tem uma porcentagem que não quer aceitar nada. Que querem fazer o seu próprio mundo. E dessas pessoas, a gente deveria... Mas a nossa justiça é tão frágil, né? Eles não conseguem mandar eles de volta, porque muitas vezes, os países de origem, se realmente a gente sabe qual é a origem, eles não aceitam de volta, porque eles sabem que peste eles vão receber. Né? É! Então, o que os países ocidentais têm que fazer? Eles têm que conversar, negociar e pagar para o Estado receber os seus próprios cidadãos de volta. Essa é a realidade. Sempre lembrando que é uma pequena parte das pessoas que vêm. A grande parte das pessoas, eles fazem a mesma coisa que nem nós. Trabalha, paga imposto, quer ter uma vida em paz, quer criar os filhos com segurança. Dizem que vários dos atos são dirigidos contra parentes dos dois principais protagonistas desse conflito. Isso não é bonito, né? A nova normalidade também na Suécia. E na Suécia? Como assim na Suécia? Tem tido muito a ver com a imigração nos últimos anos. Não! Certamente não tem nada a ver com os tiroteios e atos de violência. Pensa um pouco sobre isso. Eu tento trazer o máximo de informações da Europa para vocês, para vocês poderem ter uma criar uma imagem, uma noção. Mas não esquece também de se informar em outros cantos, não só aqui no CAI, como também em outros canais. e também nesse vídeo gostaria de pedir a você um comentário se você vive na Suécia, como vocês vivem esse momento de violência. Talvez vocês nem percebem, nem sabem, porque são só apenas alguns casos. Mas comparando com os outros anos, virou uma coisa muito forte. Gente, forte abraço mão no coração. Fiquem ligados. Até mais! Tchau! 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 Tchau!